Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje vou falar com vocês sobre essa plantinha aqui, gente, gerânia. Uma planta muito fácil de ser cultivada, que tem essa floração linda. Tem outras cores também, gente. Eu sou nova no cultivo dessa plantinha. Eu ganhei uma mudinha, gente, bem pequenininha. E olha só, já cresceu aqui bastante. Já está precisando de um novo vaso. A pessoa já me deu ela assim, plantadinha, mas sem flores, né? E ela já veio aqui com esse espetáculo. Muito linda as flores do gerânio. Como eu cultivo essa plantinha, pessoal? Essa plantinha eu cultivo ela ao sol, tá? Eu deixo ela pegar o sol. Outra coisa, pessoal, eu percebi que o substrato dela seca rapidinho. Então, você tem que estar atento, né? Molhar sua plantinha aí, não deixar a bichinha sofrer com a falta d'água. E, fora isso, é uma planta muito fácil de ser cultivada. Coloquei aqui, ó, casca do ovo, né? Uma adubo aí orgânico, né? Coloquei aqui pra ela... Depois que eu coloquei aqui, pessoal, rapidinho, ela me veio aqui com a floração. Então, eu percebi que é uma planta muito fácil de ser cultivada. Pra você que ama flores, ama ter flores aí, né? Na sua varanda, no seu jardim. Então, o gerânio é uma planta que eu indico. Você faz de ser cultivada. Pra quem não leva jeito, pessoal, essa plantinha aqui é maravilhosa. E, sem falar, né? O espetáculo da floração dessa plantinha. Olha que coisa mais linda. Um mimo, gente. E é uma planta que floresce rápido, né? Pra quem aí não tem muita paciência. Então, essa aqui eu indico. Então, pessoal, se você gostar, deixa aí aquele joinha. Fortalece o canal, tá? Eu sempre gosto de trazer coisas aqui, né? Maravilhosas pra compartilhar com vocês. Fortalece aí, pessoal, o meu trabalho, tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos cultivar gerânio, né? Em vez de cultivar ódio, vamos cultivar flores. Beijo, meus amigos. Até o próximo vídeo.